E aí, gente? Comprou o seu carro aqui no Shopping do Avião? Você não vai sair com ele desprotegido, né? Então é por isso que eu te convido a conhecer aqui no segundo piso do Shopping do Avião a Tiradentes Proteção Veicular. É uma proteção veicular completa, com assistência personalizada, 24 horas por dia em território nacional, é isso mesmo, 24 horas por dia. É pra você não ter dor de cabeça, né? Proteção contra furto, roubo, fenômenos da natureza e muito mais. Aqui você realmente vai sair com o seu carro protegido e com a segurança que você merece, né? Então não vai dar mole. Corre pra cá pro Shopping do Avião no segundo piso e venha conhecer a Tiradentes Proteção Veicular. Esperamos por você, hein?